Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, melhores dividendos para 2023. Porque muitas pessoas falam, ah, Carol, agora a bolsa caiu, meu Deus, onde eu vou investir? E eu já te falo, tem melhores dividendos para 2023. Pessoal, a gente tem que diversificar a carteira, colocar ali em setores, na minha opinião agora, mais defensivos, mas tem oportunidades. O erro do brasileiro, qual é o erro das pessoas? Investir lá na alta, quando bate o verdinho, e na baixa vender tudo ao mais barato. Então, nesse vídeo eu vim trazer empresas para você, para ficar de olho nos dividendos para 2023. Agora, antes de mais nada, eu vou pedir o seu like, meu amor. Por quê? Como forma de agradecimento, eu venho aqui, trago um conteúdo gratuito, completo para vocês. Então, eu peço o seu like para que esse canal aqui cresça mais ainda e que a gente continue passando conhecimento. Agora, vamos lá, vamos falar da nossa primeira ação. É um setor que eu vejo como muito positivo para agora, que é de seguradora, é a Porto Seguro. Mas agora vamos falar quem é a Porto Seguro. Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro, com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros, além de serviços. A Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes, volta para mim. Então, é uma empresa grande, todo mundo conhece a Porto Seguro, muita gente tem aí seguro da empresa. Agora, vamos falar aqui um pouquinho dos dados que a gente vê abrindo aqui o Investidor 10. Olha lá o que a gente vê, a cotação na data de hoje, tá gente? R$22,50. A gente vê aqui 23,10% de valorização aí para cima nos últimos 12 meses. O PL da empresa em 13,08 volta para mim. O preço sobre, né, da ação, sobre o lucro que a empresa tem, está em 13,08. Ou seja, 13 anos aproximadamente para você pegar o dinheiro de volta que você investiu na Porto Seguro. Considera um bom PL. PVP em 1,46, volta para cá. Preço da ação sobre todo o valor patrimonial que a empresa tem. Ou seja, dinheiro em caixa, todas as dívidas que ela vai receber dinheiro, todas as frotas que de repente ela tem. Então, PVP acima de 1, a gente fala que está cara. Mas, na minha visão, como a empresa é muito consolidada, está em 1,46. E dividend yield aí nos últimos 12 meses, ela pagou 5,20%. Agora, continuando, vamos falar da cotação, veja, de 5 anos, tá pessoal? Não veja a empresa só no último ano. Veja aí durante 5 anos, pelo menos, porque a empresa pode ter um momento difícil. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui nos 5 anos, a gente vê a cotação da Porto Seguro. Varia bem aqui em 2020, com a pandemia cai, derrapa naturalmente, como todas as outras empresas. E agora, olha lá, ela já vem voltando, mas está longe aqui de estar no topo histórico do que já valeu aí a ação. Carol, indicadores fundamentalistas. Tem que se falar sobre isso, olha lá. Vamos dar uma olhadinha aqui também no investidor 10. PL, como eu citei, 13,08, um bom PL. PVP, citei também, 1,46. A gente vê aqui, liquidez corrente, ou seja, o dinheiro que a empresa tem para honrar com as dívidas de curto prazo, que são 12 meses, tem aqui 1,07, acima de 1, positivo. ROI da empresa, 11,21%. Volta para mim, é o retorno que a empresa tem com os investimentos também de nós aqui, acionistas. Então, 11,21%, acima aí de 10%. Dívida líquida sobre patrimônio, negativa. Como assim, Carol, quer dizer que a empresa deve muito? Pelo contrário, quer dizer que a empresa não deve, não tem dívidas, a empresa está consolidada. E aí, descendo mais um pouquinho, a gente vai falar de quem? Receitas e lucros. Mas antes de eu falar, que é interessante e tem que saber, eu quero falar para você, meu amor, da comunidade eu vivo de dividendos. O que é a comunidade eu vivo de dividendos? Preste muita atenção. Está na hora de você, principalmente agora, saber investir. Errar menos. Então, eu e o André Dias, meu irmão, criamos essa comunidade. É um conteúdo maior que a gente já estudou. Está aqui embaixo. É só clicar no link. Você vai ganhar planilha de organização financeira gratuitamente. Planilha de rebalanceamento de carteira. Você vai ganhar um ano de acesso ao aplicativo Aquilu, para emitir DARP, declaração de imposto de renda. E também aulas, mentorias comigo e com o André, para saber o que a gente está comprando, vendendo, o que a gente acha agora do mercado. Está aqui embaixo o link. Como unidade eu vivo de dividendos, eu quero pegar você para aprender a investir. Agora, abre esse bolso aí, escorpião, e vamos aprender a investir. Voltando aqui. Receitas e lucros. Por quê, Carol? A gente quer ter empresas com receita positiva e lucro também. O que a gente vê nos últimos cinco anos ali? A receita líquida em verde continua crescente. E o lucro líquido também está constante ali nos últimos 12 meses. Teve uma queda. A gente sabe que teve um momento difícil. A gente passou em instabilidade aí do mercado. Seguindo aqui, olha lá. O patrimônio. A gente vê aqui o patrimônio da empresa se mantém bem, né? Se mantém ali constante. O lucro líquido também se mantém positivo. E a receita crescente, tá, pessoal? Isso volta para cá. Nós queremos empresas lucrativas, com menos dívidas, né? Com dívidas equilibradas e também com receita e lucro. E de preferência que pague dividendos. A gente adora dividendos, certo? Histórico. Vamos voltar para cá, para o investidor 10. Olha o que a gente vê. Histórico de dividendos, tá? Dividendio de atual, 5,20%, como eu citei. E o dividendio de médio em cinco anos, 7,58%. Na minha visão, não é recomendação de compra. A PortoSeguro é uma excelente empresa. Tende a ter valorização agora, seguradoras, com essa questão da economia, com taxa de juros alta. E é uma empresa, como eu falei, setor perene, todo mundo usa. Agora, vamos falar da nossa segunda empresa, que é ela, a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista é considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. A companhia atua em 17 estados do país, sendo responsável aproximadamente por 33% de toda a energia elétrica. Volta para cá, Transmissão Paulista, grupo privado, faz transmissão, está no setor de energia, que é um setor perene, todo mundo precisa, e transmissão principalmente. Tá, gente? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Abrindo aqui, a gente vê o quê? Cotação da empresa hoje, nesse momento, 22,11%. Caiu a valorização nos últimos 12 meses, negativo 3,14%. PL, pra mim, excelente da empresa, em 5,64%, eu expliquei ali na primeira ação o que é PL. P sobre VP em 0,93%, abaixo de 1%. Atenção, indicando que o preço da ação está barata, em comparação ao valor do patrimônio que a empresa tem. E pagou dividend yield de 4,81%. Agora a gente vai ver o quê? A cotação. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente vê nesse último ano? Olha lá, a cotação da empresa, você vê que ela teve derrapadas pra baixo, mas se mantém numa linha constante. Já subiu um pouco, mas também não batendo o topo histórico ainda, por isso que a gente fala que está barato. Descendo aqui, antes de falar os indicadores fundamentalistas, eu vou pedir pra você dar o seu like no vídeo, a gente continuar aqui, fortalecendo, então dá o seu like, ok? Que eu tô de olho. E vem pro canal, se inscreve e já ativa o sininho. O que a gente vê da transmissão? O PL em 5,64, ótimo PL, tem uma boa margem líquida aqui, 46,51. Liquidez corrente, como eu falei anteriormente, tem caixa pra honrar ali tranquilamente as dívidas de curto prazo, acima de 1 em 5,30. Dívida equilibradíssima, tem um ROI acima de 10%, em 16,86%. Então, quer dizer, é uma empresa, teve crescimento de receita, é uma empresa consolidada. Agora, não é recomendação de compra, tá certo, meu amor? Cuidado com isso, porque às vezes vocês vêm pra mim, ah, vou comprar essa ação. Tome cuidado e estude a empresa. Falando de dividendos, da transmissão, olha lá o que a gente vê. Nos últimos 5 anos, o que a gente vê aqui, pessoal? Olha lá, em 2016 pagou bons dividendos, né? Depois dá uma queda, em 2021 sobe, aí você vai falar pra mim, nossa, Carol, mas o dividend yield atual, ou seja, dos últimos 12 meses foi ruim. A transmissão paulista, pessoal, é uma ótima empresa. A transmissão paulista já teve um processo que ela ganhou, inclusive, pra ganhar, né, ela teve uma restrição de pagamento de tarifas, mas já ganhou esse processo, ou seja, naturalmente o dividend yield caiu. Mas Carol, ela é uma empresa que não pagou dividendos nos últimos 12 meses. Tá tudo certo, porque olha o dividend yield médio em 5 anos, 9,46%. Então não venda, porque a empresa pagou aí nos últimos 12 meses um dividendo menor. Tá legal, pessoal? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, olha o que eu trouxe pra vocês. A comparação com o índice Ibovespa, veja a pancada da transmissão paulista em 5 anos, em 123,77%, contra o Ibovespa em 36,13%. E aí vamos falar de quem? Receita líquida e patrimônio, né, lucro líquido ali. O que a gente vê? Olha só, tem a receita crescente, o lucro tá ali, né, subindo constante, teve uma queda nos últimos 12 meses. Naturalmente, teve um resultado ruim em um trimestre, mas a empresa é boa, tá? Eu tenho transmissão paulista e vou continuar tendo na carteira. Tá certo, meu amor? Nossa próxima empresa é ela, uma empresa que tá no setor perene também, a Telefônica Brasil. A Telefônica Brasil SA é uma empresa de telecomunicações com atuação em âmbito nacional. A companhia trabalha com produtos como voz fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por assinatura e TI. Ela é a detentora da operadora Vivo. Vivo todo mundo conhece, muita gente tem, né, a questão da Vivo em casa, banda larga, e também está num setor perene, né, todo mundo vai utilizar do setor de telefonia. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os indicadores, a gente vê aqui a cotação em 37,42, a gente vê aqui um PL muito bom em 11,22. PVP está abaixo de 1, em 0,91, indicando que está barata por esse indicador. Dividend Yield aí nos últimos 12 meses, 4,74%. Agora, vamos continuar aqui no Investidor 10, vamos ver a cotação nos últimos 5 anos, olha lá, né, ela sobe num pico aqui em 2022, já volta subindo e cai até a data, né, até agora, nessa previsão de data, mas está longe aqui, óbvio, que já foi a cotação. Ou seja, tem possibilidade de se valorizar e voltar, né, pode voltar para o valor de topo histórico. E agora, quem que a gente vai falar? Indicadores fundamentalistas. Importantíssimo analisar fundamentos da empresa. Olha lá, PL em 11,22, como falamos, tem aqui liquidez corrente em 0,85, está abaixo de 1, né, aqui tem que tomar cuidado com caixa, mas deve fazer aí uma boa manutenção agora de caixa. O ROE em 8,05 e a margem líquida em 11,86%. Vamos dar uma olhadinha aqui, dividendinho de atual em 4,74% e dividendinho de médio em 5 anos em 5,56%. E agora vamos falar de quem? Receita e lucro. Olha lá, a gente vê aqui receita líquida indo bem nos últimos 5 anos, o lucro também constante. Então, empresa que mantém a receita alta, está certo, meu amor? Agora, essa próxima empresa que nós vamos falar é uma empresa que muita gente tem em carteira, que é a Unipar. A Unipar Carbocloro SA é uma empresa da indústria química. Sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. Ela também é acionista controladora da Unipar Indupa, empresa argentina, produtora de PVC, soda cáustica e cloro, volta pra mim. Pessoal, cloro a gente tem em milhares de coisas, tá? É um produto que a gente sabe que está associado a milhares de produtos que a gente usa. Então, a Unipar, que inclusive é uma boa pagadora de dividendos. O que a gente vê? A cotação hoje está em 81,72%. Nós estamos falando aqui da Unipar Unip6. Valorização nos últimos 12 meses em 7,21%. PL, muito positiva em 4,56%. PVP está em 3,01% e o dividend yield em 16,99%. Pagou muito bom dividendo em 12 meses, aí no yield que a gente fala dos últimos 12 meses. Olha a cotação da Unipar, gente. A gente vê aqui nos últimos 5 anos. A empresa vinha ali tranquilamente em 2019. 2020 também sofre com a pandemia. Agora já vem subindo, né? Vem uma crescente. Tem uma derrapada aqui, ó. A gente vê no gráfico em 2022, aqui no primeiro de dezembro, né? 5 de dezembro. Mas é uma empresa que está muito bem. Uma empresa sólida. Uma empresa que tem crescimento constante. Olha lá os indicadores. Continuando aqui, indicadores fundamentalistas da Unip6. PL excelente em 4,56%. Margem líquida acima de 20% em 23,86%. Tem aqui a dívida bem equilibrada, tá certo? O ROI da empresa está em 66,49%. Volta pra mim. Acima de 20%, excelente. O ROI tá bem acima. Ou seja, dá retorno com o dinheiro, né? Com o nosso dinheiro dos acionistas. Tem liquidez corrente em 2,06%. Teve crescimento nos últimos 5 anos aí de 17,75%. Um bom crescimento. E continuando, olha lá. O histórico de dividendos. A gente vê que aí, né? O dividendo atual, 16,89%. E nos últimos 5 anos, 10,03%. Na minha visão, uma ótima média aí de dividend yield nos últimos 5 anos. Eu quero trazer pra vocês aqui a comparação com o índice Bovespa. Olha a pancada, a pancada literalmente que a Unipar deu aqui. 876,80% nos últimos 5 anos. Contra Ibovespa, 36,13%. Ou seja, deu uma cacetada no índice Bovespa. E agora eu quero saber você aí. Você investe em alguma dessas ações que eu citei aqui? Você pretende estudar? Comenta aqui embaixo comigo. Carol, eu invisto na Unipar. Carol, eu invisto na Transmissão Paulista. Eu quero saber em qual delas você investe. Tá certo, meu amor? Por hoje é só. Quem investe no futuro agradece. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.